Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou fazer esse cropped com um ombro só. Eu usei um novelo e meio de linha Cléa 1000. A que sobrou foi essa aqui. Usei duas agulhas, a 1,75 pra fazer essa parte que fiz com dois fios, e a 1,25 pra fazer o babado que fiz com um único fio. Vamos ao vídeo? Vou usar a linha Cléa 1000, dois fios. Vocês podem estar usando a Anne ou outra linha qualquer, a Camila Fashion, a Pinguim, a que vocês tiverem em casa. Vou usar fio duplo, porque é Cléa. Se fosse usar a Anne, usaria um fio só. E a agulha, 1,75. Fiz aqui as minhas 232 correntes. Agora, vou fechar aqui. Com cuidado pra não ficar torcido. Fechar com ponto baixíssimo. Subir três correntes. Dentro desse mesmo espaço, faço três pontos altos. Conto um, dois, três. Na quarta corrente, faço um ponto baixo. Aqui, eu iniciei com três correntinhas, por conta do ponto baixíssimo. Como aqui, eu fiz um ponto baixo, eu vou subir duas correntinhas. E dentro do mesmo espaço, faço três pontos altos. Dois, três. Conto um, dois, três. Na quarta corrente, faço um ponto baixo. Eu vou fazer aqui os meus pontos tombadinhos. Quando chegar aqui no final, eu volto pra dizer com quantos pontos tombadinhos eu fiquei. Cheguei aqui no final da minha carreira. Fechei com ponto baixíssimo. Subi duas vezes. Com ponto baixíssimo. Fiz três correntes. Viro o trabalho. Dentro dessa mesma alça, faço três pontos altos. Pulo pra próxima alça, faço um ponto baixo, subo duas correntes. Dentro da mesma alça, três pontos altos. Pulo pra próxima alça do ponto tombadinho, faço um ponto baixo, duas correntes. Dentro da mesma alça, três pontos altos. Pulo pra próxima, um ponto baixo, duas correntes, três pontos altos. E vai ser assim até o final. Aqui, eu contei quantos pontos tombadinhos ficou aqui ao redor. Foram cinquenta e seis pontos tombadinhos. Ficou aqui. Eu não sei quantas carreiras eu vou fazer. No total, acho que vão ser de vinte a vinte e cinco carreiras. Então, eu vou fazer as minhas vinte e cinco carreiras. Ou vinte, eu não sei. E volto pra fazer a divisão da manga. Fiz vinte e quatro carreiras de ponto tombadinho. Agora, eu vou começar a fazer a primeira carreira da parte da manga. Como só vai ser uma, então, não cortei aqui a linha. Eu vou continuar, porque essa primeira parte eu vou deixar pra parte das costas. Aqui, onde eu fechei com ponto baixíssimo, vou subir nas correntinhas com ponto baixíssimo. Duas vezes. Faço três correntes, viro o trabalho. E vou fazer três pontos altos dentro desse mesmo espaço, onde fiz os pontos baixíssimos. Um ponto baixo dentro dessa alça de correntes, subo duas correntes, faço novamente três pontos altos. Um ponto baixo no próximo. Eu vou fazer aqui a quantidade que eu ainda não sei, vou ver ainda quantos vão ser e volto na próxima carreira. Fiz quinze pontos tombadinhos daqui até aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Cheguei aqui, fiz um ponto baixo, viro o trabalho, caminho com ponto baixíssimo. Um, dois, três, e dentro desse espaço de correntinhas, quatro. Subo três correntes dentro desse espaço, faço três pontos altos. Essa foi a minha primeira diminuição aqui. Nessa carreira não vai ter diminuição, eu vou fazer quatorze pontos tombadinhos. Já fiz um, vou fazer mais treze. Três pontos altos, um ponto baixo na alça de correntes, subo duas correntes, três pontos altos... Um ponto baixo dentro dessa alça, subo duas correntes, três pontos altos. Vou fazer os quatorze pontos tombadinhos e volto no final dessa carreira. Fiz os quatorze pontos tombadinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Aqui, eu faço um ponto baixo, subo três correntes, desse lado eu não faço diminuição. A diminuição é aqui onde eu já fiz a minha primeira diminuição. Então, subi três correntes nesse ponto baixo, faço três pontos altos. Dentro desse espaço, faço um ponto baixo. Subo duas correntes, dentro desse espaço de correntes, três pontos altos. No próximo espaço de correntes, um ponto baixo, subo duas correntes, faço três pontos altos. Agora, vou fazer quatorze pontos tombadinhos novamente. Como essa carreira não teve diminuição aqui no final, então, vão ser quatorze pontos tombadinhos. Vou fazer e volto na próxima carreira. Feito os meus quatorze pontos tombadinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Agora, vou fazer a diminuição desse lado. Viro o trabalho. Subo com ponto baixíssimo por quatro vezes. Dentro desse espaço de correntes, um ponto baixíssimo. Faço três correntes. Dentro desse espaço, faço quatro pontos altos. No próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntes, três pontos altos. Nessa carreira, vou ficar com treze pontos tombadinhos. Vou fazer os treze pontos tombadinhos e volto no final. Fiz os treze pontos tombadinhos. Cheguei aqui no final. Subo três correntes. Viro o trabalho. No mesmo lugar, faço três pontos altos. Dentro desse espaço, faço um ponto baixo. Subo duas correntes. Faço três pontos altos. Vou fazer treze pontos tombadinhos. Sempre vão ser duas carreiras com a mesma quantidade. Só a primeira que começou com quinze. A segunda e a terceira foram quatorze. A quarta e a quinta. Vão ser treze. E por aí vai. Vou fazer aqui os meus treze pontos tombadinhos e volto no final. Cheguei aqui ao final. Fiz os treze pontos tombadinhos. Desse lado, vou fazer a diminuição. Quatro pontos baixíssimos. Subo três correntes. Faço três pontos altos dentro desse espaço. No próximo espaço, um ponto baixo. Subo duas correntes. Faço três pontos altos. No próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntes. Faço três pontos altos. Essa carreira vão ser doze pontos tombadinhos. Volto no final dessa carreira. Cheguei aqui ao final. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, vou virar o trabalho. E vou fazer três correntes. Dentro desse ponto baixo, faço três pontos altos. Nesse espaço de correntes, um ponto baixo. Subo duas correntes. Dentro desse espaço, faço três pontos altos. No próximo espaço, um ponto baixo. Subo duas correntes. Vou fazer doze pontos tombadinhos novamente. Volto no final dessa carreira. Fiz aqui os doze pontos tombadinhos. Agora, vou fazer quatro pontos baixíssimos. Um, dois, três, quatro. Subo três correntes. Dentro desse espaço, faço três pontos altos. No próximo, um ponto baixo. Subo duas correntes. Dentro desse espaço, faço três pontos altos. Agora, vou fazer onze pontos tombadinhos. E volto no final dessa carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Fiz dois, quatro, seis, oito, dez, onze pontos tombadinhos. Subi três correntes. Nesse espaço, faço três pontos altos. No próximo espaço, um ponto baixo. Subo duas correntes. Três pontos altos. Vou fazer onze pontos tombadinhos. Volto na próxima carreira. Fiz os onze pontos tombadinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Agora, aqui vou subir com quatro pontos baixíssimos. Subo três correntes. Dentro desse espaço, faço... Três pontos altos. Um ponto baixo no espaço de correntinha. Subo duas correntes. Três pontos altos. Nessa carreira, vão ser dez pontos tombadinhos. Sempre que chegar desse lado, tem uma diminuição. E sempre que chegar aqui... Onde eu finalizar com ponto baixo, vou subir três correntes e fazer... Outro ponto tombadinho. Sempre vai ser uma carreira diminuindo. A próxima, a mesma quantidade. Essa aqui vão ser dez. A próxima, vão ser dez. Faço uma diminuição. Uma com nove. A próxima, com nove. Uma diminuição. Uma com oito. A próxima, com oito. Uma diminuição. Uma com sete. E a próxima, com sete. Assim, eu vou fazer até chegar ao tamanho da cava aqui que eu vou querer. Vou fazer as carreiras que faltam e volto pra mostrar pra vocês como tá ficando. Finalizei aqui o meu primeiro lado. Fiz vinte e cinco carreiras. Terminei com três pontos tombadinhos aqui. Foram duas carreiras de ponto tombadinho. E agora, vou começar o outro lado. Deixei aqui uma sobra de linha, porque se precisar, pra fazer mais algumas carreiras, eu vou fazer depois. Aqui, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu teria que começar aqui, né? Então, eu vou contar. Como eu tenho que começar aqui por dentro... Então, vai ficar uma carreira a mais. Aqui foram vinte e cinco. Então, desse lado, vão ficar vinte e seis. Eu vou começar aqui. Já tinha até feito, mas tive que desmanchar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Então, vou começar aqui. Vou fazer três correntinhas. Nesse mesmo espaço, faço três pontos altos. Pulo pra o próximo ponto tombadinho, faço... Um ponto baixo, duas correntes, três pontos altos. Pulo pra o próximo ponto tombadinho, faço um ponto baixo, subo duas correntes. Vou fazer quinze pontos tombadinhos. Quando eu chegar no... Aqui, onde vai ser o último, eu volto pra continuar a próxima carreira. Fiz aqui os meus quinze pontos tombadinhos. Começou aqui e finalizou aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze e um quinze. Ficou esse espaço aqui embaixo do braço. Agora, eu não posso fazer essa carreira diminuindo desse lado. Aqui, eu comecei a primeira aqui. Quando eu cheguei aqui, eu fiz a minha primeira diminuição. Essa aqui, eu não vou fazer diminuição. A diminuição vai ser desse lado. Então, essa foi com quinze. Essa agora que eu vou fazer também vai ser com quinze pontos tombadinhos. Subi três correntes. Dentro desse ponto baixo que eu finalizei, faço três pontos altos. Dentro desse espaço, faço um ponto baixo, subo duas correntes. Subo duas correntes, faço três pontos altos. No próximo espaço, um ponto baixo, subo duas correntes. No mesmo espaço, faço três pontos altos. Eu vou fazer os meus quinze pontos altos e volto no final. Eu vou fazer os meus primeiros. ды. Vamos lá. Obrigado.